Olá, começa agora o programa Minha Escola na TV. A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas e cultuadas do mundo. Desde a antiguidade, elas são utilizadas para demonstrar origens, costumes e ideologias. Mas por que as tatuagens fazem tanto sucesso atualmente? Quais são as tatuagens mais famosas? Quais são os riscos? Você, aí de casa, tem alguma tatuagem? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o tatuador Alisson Sanches. Muito obrigada pela sua presença, Alisson. Marcos, como vai? Eu acho que esse é mais um programa que eu tenho medo de alguma coisa, né? Porque eu detesto agulha. Não combina comigo, não. Hoje eu preciso concordar com o Marcos. Eu também não gosto nem um pouco de agulha. E será que a tatuagem é igual uma vacina, uma ejeção? Nós vamos falar sobre isso hoje. Marcos, você tem alguma tatuagem? Não. Estava conferindo, mas não tenho, não. Ah, e também, sei lá, cara, eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não quero, por causa da agulha. Eu falo assim, poxa, vai, vou sentir dor. A minha mesma lógica pra academia. É uma dor que pra que que eu vou fazer? Já o Alisson, que é tatuador, também é tatuado, né? Isso, Alisson. É uma coisa que você gosta, né? Muito. E, Alisson, pra começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você falasse pra gente de onde que surgiu a tatuagem, de onde que ela veio. Cara, pois, ela tem um registro, sabe, de origem, até porque é uma arte milenar, sabe? Tipo, tatuagem já existia nos povos antigos, pra estabelecer a hierarquia da civilização, sabe? Tem múmias com registro de tatuagem, que acharam uns anos atrás, de não sei quantos, sei lá, mil anos. E por que que as tatuagens estão ficando, assim, é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum e mais famosa no mundo, assim? Pois é, cara, eu acho que... A televisão, acho que ajuda muito, sabe? A galera vê os artistas, aí acho que... Impulsiona, sei lá, vê a pessoa, olha, ficou legal na pessoa, quero ter uma também. Acaba copiando. Acaba que a gente tem um trabalho com isso também no estúdio, a galera quer copiar, 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 a gente até convencer a pessoa de fazer uma arte exclusiva, é uma, às vezes é uma guerra, sabe? Porque a pessoa vicia tanto na imagem que ela viu no artista, no Google, que ela quer ir idêntico, aí cancela completamente a capacidade de criação do tatuador, sabe? Em cima do desenho, tira o prazer do tatuador, sabe? Fazer uma arte que ele... Na zona de conforto dele, assim, acho que... Isso acontece todo dia, em qualquer estúdio do Brasil. Já vai com uma pronta na mente e depois fica complicado pra desconvencer a pessoa. Exatamente. E pra você ir fazer uma tatuagem, o que que a pessoa deve observar no estúdio antes de fazer a tatuagem pra conferir se é seguro, se tem a higiene correta? Quais são algumas coisas que elas precisam olhar antes de fazer a tatuagem? Pois é, primeiro, ela tem que ver a parte artística, né? Se a pessoa desenha, sabe? Se a pessoa tem domínio de desenho, se a pessoa tem domínio de sombreado, de encaixe. Mas depois tem uma parte da biossegurança que é muito importante também, né? Ela vê se o tatuador isola, sabe? A maca direitinho, o fio, aquele corde que liga. Então, ele tem que isolar praticamente tudo no estúdio, né? Aquele plástico ali, a gente gasta a rodo no estúdio de tatuagem. Porque tem que ter muito higiene. Tudo tem que ser 100% descartável, sabe? Encostou na superfície, descarta. Vocês de casa já viram como se faz uma tatuagem? Nós trouxemos algumas imagens do Alisson tatuando, né? Algumas imagens e aí a gente vai assistir agora pra você que nunca viu como uma tatuagem é feita. Olha aí. Aí, no caso, você tá fazendo uma tatuagem na perna? Uhum. É um estilo maori, né? Uhum. Esse estilo é, acho que, meio originário da... Esse é o estúdio, né? Uhum. É o nosso estúdio lá. Uhum. Eu e mais cinco tatuadores. São cinco tatuadores que trabalham lá, né? Na verdade, seis. Ah, tá. E eu e mais cinco. Esse é um estilo também que ficou bem popularizado. Uhum. E demora muito pra fazer a tatuagem? Depende do estilo. Esse estilo é um estilo bem demorado. É bem detalhista? Muito. Tem traço fino, traço grosso, preenchimento, assombreado. É. Realmente, ele não pode fazer nada correndo, né? Tem que ser algo com muito detalhe. É. Às vezes, o cliente fica lá o dia inteiro com a gente. O dia inteiro? É. Às vezes, a pessoa fica, tipo, três, quatro horas só pra gente fazer o desenho, sabe? Nossa, tá muito complicado. É, porque às vezes a gente faz na mão livre, né? O pessoal chama de free hand. Desenha com a caneta na pele, preocupando com o encaixe. Às vezes, fica duas horas, duas horas e meia só desenhando. Só desenhando. Pra depois começar. É. Então, tem que ter ânimo e tem que ter paciência também, né? Muita paciência. Não é uma coisa que você chega lá, quer uma tatuagem, depois de cinco minutos sai com ela pronta, né? Marcos, você teria alguma paciência pra poder esperar esse tempo todo com uma agulha na sua pele? Eu não tenho paciência nem pra fila de lotérica, mas eu já cheguei a pensar em fazer uma tatuagem uma vez. E, tipo, eu tinha um desenho todo pronto porque eu gosto muito de jogar videogame. Ah, sim. Então, eu tava pensando em alguma coisa. Só que eu fiquei pensando, poxa, se for fazer alguma coisa desse jeito, vai demorar muito. E, assim, pode demorar mais de dias também, né? Sim, sessões. Não é pra mim. Tem muitas pessoas que, às vezes, desistem por causa dessa demora? Às vezes, não esperam? Não, até que não. O legal de tatuagem é isso. A pessoa vai lá, ciente que ela tá ali pra... Ela tem que tirar o dia pra isso, sabe? A não ser que ela queira fazer uma coisa bem pequenininha, que faz com, sei lá, 40 minutos. Mesmo assim, demora, né? Demora. O menor que seja. Tem que montar a bancada, tirar, né? Os... Desempacotar os... É tudo descartável, né? No nosso estúdio lá é tudo descartável, 100%. Biqueira, tudo, tudo, tudo. E há risco de infecção, caso os materiais não sejam bem higienizados? Hum, sim, sim. Às vezes, ocorre problema até com certas marcas de tinta, né? Aham. Que não são confiáveis. E, é, às vezes, acontece de dar uma... Isso vai muito também da mão do tatuador, né? Aham. Às vezes dá uma crosta muito grossa e acaba soltando... Depende da delicadeza também de quem tá fazendo. Depende de muitas coisas, cara. Até máquina, né? Aham. E quais que são os cuidados que o... A pessoa que vai tatuar tem que ter antes e depois de tatuar? Tem alguma coisa específica pro momento, né, no caso? É, a pessoa não pode chegar lá tudo queimado de sol, né? Tipo, já aconteceu isso lá no estúdio lá, a pessoa chegou marrom, sabe? A pessoa, assim, tem uma pele branca, chegou marrom descascando aí, ó, não dá. Vamos marcar outro dia. A pele não pode queimada. E o pós é mais importante, né, do que o antes. A pessoa tem que ter um certo cuidado. Pomada, curativo, evitar pegar sol. Sol é um inimigo número um da tatuagem. Tem algumas pomadas próprias pra poder ajudar na cicatrização? Sim, sim, tem. Ah, tá. É, então, nós vamos pro nosso intervalo e já já nos estaremos de volta com muito mais Minha Escola na TV, falando hoje sobre tatuagens. Fica aí. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, falando hoje sobre tatuagens. Nós estamos aqui com o tatuador Alisson Sanches, que veio tirar, né, várias dúvidas sobre nós, que eu e Marcos, por exemplo, que temos medo de agulha, que é um problema muito grande se a gente quiser fazer uma tatuagem algum dia. E pra também tirar algumas dúvidas sobre a questão de higiene, sobre a questão da escolha, né, da tatuagem, que sem dúvida é algo que vai marcar permanentemente a sua pele. Então, tem que pensar muito, né, antes de fazer uma tatuagem. Bastante. Já aconteceu de alguém fazer uma tatuagem com você e depois falar, nossa, eu não devia ter feito? Já, já. O calor do momento ali. Eu acho que tatuagem, toda tatuagem tinha que ser igual. Ele falou, eu gosto disso, sabe, então vou fazer algo relacionado a isso. Sabe, que remete à minha pessoa. Não é coisa que eu vi no artista e quero fazer igual, sabe? Tem que ser uma coisa que tem a ver, né, pra pessoa. Sim, a pessoa ia ser mais feliz, não ia arrepender depois de um tempo. Mas tem-se muito preconceito em volta, tinha na época dos nossos pais, muito preconceito em volta da tatuagem. De onde você acha que veio isso? Cara, era muito marginalizado, né? A tatuagem teve uma ascensão, acho que no Brasil foi através dos marinheiros. Aí era coisa muito de subúrbio, sabe? A galera chegou lá no porto de Santos, ficava aquela coisa mais de subúrbio mesmo. A galera foi associando, né? A sociedade nossa é bem preconceituosa, querendo ou não. A galera foi associando essa situação. Mas hoje em dia, nossa, cara, mudou muita coisa. Mas ainda tem preconceito? Ah, tem. Nessas questões de emprego, né, muitas empresas às vezes deixam de contratar por causa da tatuagem. Sim, deixa. Infelizmente. Piratas tinham, na época da pirataria, a marca de pirata tatuada. Até porque quando eles eram pegos, quando os corsários foram impedidos. Então, se alguém visse alguém com uma tatuagem de pirata, o pessoal já corria. Hoje em dia, a gente tem alguns tipos de tatuagens que ainda despertam essa sensação em algumas pessoas. Vocês, quando alguém vai e fala que quer tatuar alguma coisa que geralmente... Tem um significado, né? Tem uma má visão por parte da sociedade? Vocês conversam ou fazem mesmo assim? Não, tem que rolar uma conversa, né? Tem que... Às vezes a pessoa vai lá, leva um desenho, não sabe do que se trata, né? Mas já aconteceu. Aconteceu semana passada lá no estúdio. A pessoa levou um símbolo de um seriado. Ela achou bonito, né? Eu falei, ó, isso aqui é um seriado, tal. Caramba! Sério? Acabou que ela não fez. Ela adiou, marcau outro dia pra ela escolher outro desenho. Isso acontece muito também com alguns escritos em mandarim, né? Que às vezes significa uma coisa e a pessoa acha que é outra. Sim, sim. É tradução em árabe. É coisa mais... Sabe? Nada confiável. Traduzir essas coisas no Google, sabe? É bom ter certeza antes de fazer, né? Sim, lá no estúdio a gente não faz, cara. Só se alguém entrar em contato com uma pessoa que mora lá... Pra ter certeza, né? Então você de caso que tá pensando em fazer algum símbolo em mandarim, em árabe, né? Alguma escrita, pense bem. Porque às vezes não pode significar, né? Alguma coisa que você não sabe, né? Então é realmente perigoso pra você aí que desenhou. Será que alguém já desenhou? Bate aquela dúvida agora ali. Tô com mandarim aqui no braço. Será que significa o que eu acho? Inclusive teve um tatuador em São Paulo que... Que meio que sacaneou uma pessoa lá. Ele era... Japonês mesmo. E a pessoa chegou lá pra escrever. Parece que ele tava do saco cheio dessas coisas já. E foi escrever uma coisa que tinha nada a ver. É complicado. Acho que ele escreveu alguma coisa que tinha a ver com o preço do tomate na época. A pessoa achando que escreveu o amor, a eternidade, a coisa... Nossa, realmente complicado. E qualquer parte do corpo pode ser tatuada? Assim... Aí vai de cada estúdio se pega pra tatuar ou não, sabe? Tem umas mais complicadas? Boca, a gente não pega, sabe? Tem gente que tatua dentro da boca? Sim, tem gente que tatua dentro do lábio. Só que não pega, não pigmenta bem, estoura os traços. Não fica legal. E tem casos de ter alergia da tinta, por exemplo? Sim. E aí, o que acontece? Tem alguma reação alérgica? Se a pessoa tiver alguma propensão, assim, alta, assim, alergia... Aham. A gente pede pra pessoa, né? Avisar a gente, pra gente fazer um teste, talvez. Como que esse teste? Coloca a tinta sobre a pele? Porque não tem como tatuar pra ter certeza. Ou se não, eu tatua uma, sei lá, uma pintinha escondida, pra ver a reação da pessoa. Mas é muito difícil, sabe? E se a pessoa tatuar e ter alergia não saber, né? Se tem, aí depois dá uma reação alérgica, a tinta só salta? Como que acontece? Não, algumas alergias, acho que... Fica empipocado, às vezes. Soltar, assim, não. Ah, tá. Soltar é só quando o tatuador agride demais a pele da pessoa, sabe? Não é mais fundo do que eu... De quanto deveria, né? E atualmente, quem mais procura os estúdios? Homens ou mulheres? Acho que é que para. Muita gente tá procurando as estúdias. Acaba que vai muito a mulher, porque elas... O fluxo de mulher é maior lá, porque a tatuagem é menor. O homem não, mas já vai fazer as tatuagens que duram três sessões. É, porque mulheres fazem várias e pequenas. O homem faz uma já grande, né? Acaba que acho que vai um pouco mais de mulher procurar o estúdio. E tem diferença das tatuagens de homens e de mulheres? Tem, tem sim. A gente se preocupa muito com o estilo de tatuagem, que fica legal para cada pessoa, né? O sombreado, o tipo de sombreado mais delicado. A não ser que ela peça uma coisa mais robusta, assim, mais... E você diz para a gente que indica sempre que a tatuagem tem algum significado para a pessoa. Sim. O caso das suas tatuagens tem significado? É, primeiro a gente perde para a pessoa uma referência, né? Do que ela mais curte, assim. A gente trabalha em cima do que a pessoa leva, sabe? Ou senão a gente faz um desenho mesmo com significado, a pessoa compra, sabe? É bem relativo. E você já errou ao fazer uma tatuagem? Errou algum traço? Já, cara. E aí? O dia que eu estava fazendo a flor, por isso que a gente tem que trabalhar com a cabeça bem tranquila, né? Acho que rolou uns estresses na época e... Acabou que eu estava pintando a flor de rosa, acabei que eu pintei a folha também, sabe? Que era para você ver. Que era para você ver, tipo... Mas não foi aquele erro tão grotesco, não, sabe? Deu para contornar. Deu para disfarçar. Mas eu acho que erro, assim, é... Acho que só essa vez mesmo, assim. E em caso de tatuadores que fazem, não tem muita experiência, fazem a tatuagem, aí depois a pessoa quer cobrir. É fácil cobrir uma tatuagem? Não. Às vezes o caso está tão complicado que a gente nem pega, sabe? Às vezes a gente sugere da pessoa fazer uma sessão de laser para pelo menos dar uma clareada para facilitar. E a galera faz aquele pretão que traça dessa grossura, assim. Fica complicado. E não dá para arrumar, entendeu? Não dá. E essa sessão de laser é caro? Um pouco. E dói? Dizem que dói bastante. Eu acho que o laser deixa a tinta em estado líquido de novo. Não sei. Então deve queimar bastante a pele. Não sei direito como funciona. É como se tivesse... Queimando mesmo. Então pense bem aí, galera de casa que quer fazer uma tatuagem. Pense bem no desenho. Pense bem no significado. Porque pode ser que a dor que você sinta para fazer, para tirar a tatuagem, seja maior do que para fazer, né? Então pense bem antes de fazer uma tatuagem. E até o final do programa nós vamos convencer o Marcos a fazer uma tatuagem hoje, hein? Fica ligado aí que já já nos estaremos de volta. Voltamos falando hoje sobre tatuagem. Você tem alguma tatuagem aí? Eu não tenho porque morro de medo de agulha. Nem o Marcos. Mas o Alisson que está aqui conosco hoje é tatuador e veio aqui falar para a gente sobre as dúvidas, as curiosidades sobre a tatuagem e quais são os cuidados, né? Que você aí tem que tomar antes de fazer uma tatuagem. E até o final do programa nós vamos convencer o Marcos a fazer uma tatuagem hoje, Marcos. E aí? Está animando? Não. Com... Quanto à agulha eu nunca... Assim, eu não gosto. Mas para fazer essas coisas se empurrar, vai. É diferente de academia. Porque academia é uma coisa que eu tenho que fazer muitas vezes. Aquilo ali é só uma dor que eu vou sentir ali e acabou. É, mas é uma dor que vai durar horas, né? Depende muito da tatuagem vai durar horas. A academia dura anos. O pessoal continua indo. É, realmente. Ah, Alisson, acontece de alguma pessoa ir fazer a tatuagem e passar mal por causa da agulha na hora? Sim. E aí? Ela esmaia? Ela esmaia. E o que vocês fazem? Tem até um sal preparado lá já. Você já dá uma pessoa e ela... O que é isso? Acontece, muitas vezes. Ainda mais no tempo de calor agora. A pessoa fica tensa, mistura aquele calor. Qual que é a sua opinião sobre dor, assim? dói a tatuagem? Depende muito da região. Tem regiões mais sensíveis, né? Tem. E quais são? Pé, costela, juntas, joelho é um lugar que dói muito. Mas é por causa dos ossos? Não. Às vezes a região que tem osso dá uma impressão que dói mais porque a pessoa sente mais aquela vibração da mágica, né? A agulha vai batendo. Mas acho que é relacionado com terminação nervosa mesmo. Cotovelo, sabe? Tá vendo? A gente beliça o cotovelo, parece que não vai doer nada. Mas o cotovelo é uma das regiões que dói muito também. E se alguém chegar pra você e falar morro de medo de agulha, devo fazer a tatuagem? O que você aconselha? A gente já imagina o trabalho que o cliente vai dar pra gente. A gente tem que tirar ela de cabeça. Tô brincando. A gente fala com ela pra vir esperando, vir pro estúdio esperando. Esperando pior. Que vai doer, sabe? Não pode chegar lá esperando que vai fazer um Karen, né? E tem anestésia também que às vezes ajuda um pouquinho, sabe? Alguns tópicos, algumas... Não muito. Não é milagroso, não. Mas às vezes ajuda. Nem que seja psicológico, mas ajuda. E aí, Marcos? Tá se animando? Ou a pessoa quando... Até o momento de entrar dentro do estúdio tá tranquila, tá bancando o fortão. A hora que vê aquele tamanho de agulha, aí o cara já treme. Já teve esse caso também? Na verdade, a pessoa já chega tremendo na porta do estúdio. Já dá aquela vontade de voltar pra casa. Ela já... Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tenho que fazer? Nós separamos algumas imagens desde tatuagens pequenas, femininas, delicadas, até tatuagens maiores e tatuagens daqueles que estão começando a tatuagem. Aí a gente vai ver também erros de ortografia em frases e também sobre nome de namorado. Será que tá certo, gente, a gente fazer o nome de um namorado ou namorada na pele? Vamos ver as imagens. Essas aí são imagens de tatuagens femininas que são mais comuns, né? Sim, bem comuns. Essa aí já é de namorado. Toda riscada. É, criativa aquela. Essa é outra, feminina, né? Essa é bem famosinha. Essas já são maiores, né? São tatuagens mais detalhistas. Nossa, lindo. É, muito colorido, né? E essas são tatuagens 3D, né? É. Olha essa de ilusão de ótica. Sim, essa é muito legal. Um desenho bem famoso também. Caraca! Complicado, né, gente? Nossa! Ela só precisa existir pra me completar. O existir tá com Z, gente. Existir é com X. Caraca! Cuidado, tem um nome de namorada aí de baixo. É, é complicado. Que bizarro, cara. Essas tatuagens, a gente vê na internet, muitas vezes se tornam até memes, né? De pessoas que fazem e depois vêem o que aconteceu, né? Que deu muito errado. E é corriqueiro, tá? É, né? É complicado lidar. Direto você deixa casos de erro ortográfico, de erro de anatomia também. Faz a mão direita na mão esquerda. É, realmente complicado. Já aconteceu de ter algum erro, assim, de escrita com você, assim? Escrita? É. Não, não. Aconteceu uma vez no estúdio lá, de, às vezes, o M tem um pauzinho, né? Eu acho que fosse um N com... Aí vira um M. De esquecer de colocar esse pauzinho, sabe? Aí ficou um N. É. Aí, um erro, a galera cai matando isso, né? Mas não é algo muito grande como aqueles que a gente viu, não, né? Não, não. É. O complicado é que você confia no tatuador e ele vai e faz isso, né? Por isso que é bom o tatuador desenhar, sabe? Saber desenhar. Ele saber onde fica, sabe, como que é a mão, sabe? E buscar referência, né? Com os ângulos. Com certeza. Muita referência. Com certeza. E sobre nomes... Porque não falta artista pra dar referência pra gente. Isso é ótimo. E quando os nomes... Quanto aos nomes de namorados e namoradas? Se alguém chega lá, tem dois meses que eu tô namorando, quero tratar o nome do meu namorado. O que você conversa com a pessoa antes? A gente pergunta, né? Se ela tá... Se ela tem certeza disso. Mas na maioria das vezes tem. Tá muito apaixonado, né? É. Aí dá dois meses, vai lá cobrir. É, às vezes se empolga no calor do momento, quer fazer uma homenagem pro namorado. A galera tem que tomar muito cuidado com esse calor do momento, sabe? Acaba fazendo o nome de um... Nem de namorada, não, sabe? O nome de banda, o nome de um jogador de futebol, sabe? É, aí é um... Passa um tempo, a pessoa amadurece mais. Se arrepende. E vê que ela fez uma... Marco, se você tivesse uma namorada e ela colocasse o seu nome nas costas, o que você faria? Ah, se ela colocasse o meu nome nas costas, é uma coisa que não aconteceria, né? Porque quem é que vai botar o meu nome nas costas? Só se pôr pra seguir de um babaca, assim, antes ou depois. Mas é perigoso eu colocar o nome de alguém nas costas? Eu sou trouxa, todo mundo sabe que eu sou trouxa. E depois? Você se arrependeria e faria o quê? Cobriria a tatuagem? Tiraria com laser? Já tá lá? Pra que eu vou sentir dor de novo? Envelhece, aí vai cair nas rugas, aí vai tapando. Você vai lembrar da fase da sua vida? É, realmente. Tanto é que eu tive uma professora que ela falava que não faz tatuagem porque quando você vai ficar mais velho, vai começar a cair as coisas, aí a tatuagem vai ficar feia. Acontece esse tipo de coisa? Acontece. Já foi... Já teve caso no estúdio lá da pessoa tatuar o bumbum, quando tava novinha, né? O bumbum durinho. Fez tipo um beijá-flor. Aí caiu, né? Virou um pombo. Ela só tava parecendo a beiradinha da asinha do beijá-flor. Aí ela foi lá desesperada, querendo cobrir, porque o pessoal tava falando na praia, assim, que era uma tesoura que tinha na vida. É complicado, né, gente? Sem dúvida. Então, depois de falar sobre todos esses relatos aí, gente, tomem muito cuidado antes de fazer uma tatuagem, principalmente se envolver nomes. E se esses nomes forem de namorados, namoradas, né? Que pode ser que você não fique pra sempre com ela e aí se arrependa ainda mais. E aí, o pior do que a dor de ficar sozinho e com uma tatuagem vai ser a dor de tirar isso aí ou cobrindo ou com uma sessão de laser, né? Então, tomem cuidado. Nós vamos pro intervalo e já já nos estaremos de volta com Minha Escola na TV. Fica aí. Voltamos com o nosso último bloco do programa de hoje falando sobre tatuagem. Nós estamos aqui com o Alisson Sanches que é tatuador e veio tirar algumas dúvidas sobre tatuagem e falar algumas curiosidades pra gente. Agora, fica com vocês aí a arte que ele está fazendo no braço do Marcos. Como o Marcos tem medo de agulha, a gente resolveu o problema dele. Vamos fazer de caneta, gente. Muito mais fácil, vai durar menos, mas vai ficar uma arte do mesmo jeito, né? Depois passa o verniz aqui. Mostra aí, Marcos. Então, bastante cuspe. Olha! Eu acho que o Marcos depois dessa não vai nem tomar banho. Vai ficar só com a... Já não gosto. Mentira. Brincadeira. Depois o pessoal vai falar que eu não tomo banho. Próximo programa eu estou com a tatuagem. Gente, habilidade é tudo, né? Olha o que ele está fazendo. Num intervalo, ele pegou e desenhou uma rosa. Eu quero ver se você desenhar a mão, cara, porque mão que é um negócio de vida. Pé. Pé. Também é punk. É, ficou um desenho bem tosco. Aí, olha. Não, ficou ótimo. Eu desenharia só umas pétalas. Tinha que ter feito no bíceps. Não sei o bíceps, né? O quê? Ah, tá. Esse já é o nosso último bloco. Então, Arisson, eu gostaria que você falasse com a gente qual que é a idade mínima para poder tatuar? Tem? Sim. Nas grandes capitais não se tatua menor de 18. Hipótese alguma. Mas aqui, eu acho que em Minas Gerais, inclusive, no nosso estúdio, a gente tatua a partir dos 16. Mas, presença dos pais, né? Ah, eles têm que estar presentes, né? Sim, com certeza. Mas em São Paulo, sabe, só 18. Sim. E tem alguma faixa etária que é mais comum as pessoas procurarem para poder fazer uma tatuagem? Sim, é. Geralmente, de 18 a, sei lá, 35 anos. Uhum. É o que mais procuro, sabe? Estúdio. Sim. E, nosso programa já está quase terminando, mas, tem algum momento que você passou, às vezes, no estúdio, de, algum momento peculiar, algum momento engraçado, envolvendo a tatuagem? Sempre, sempre. Conta um pra gente aí. Eu vou dizer que foi um rapaz lá, mais velho, dizia ele que, é carequinha, ele tirou boné, dizia ele que ele ia tomar uma telha. De verdade? Na verdade, ele queria tomar uma teia, de aranha. Nossa. Porque a galera, onde ele trabalha, chamava ele de pouca teia. Nossa, pouca teia? Não é pouca telha, pouca teia. O César, ele tatuava umas telhas aqui, né? Ele queria tatuar uma telha. Dizia ele que queria ter uma teia, uma teia aqui, para ele ter, para não ser mais pouca teia, né? E aí? Não, ele sumiu. acho que ele chegou em casa, ele pensou melhor, assim. Acontece de algumas pessoas irem fazer uma tatuagem bêbados, ou alterado, de alguma forma? Acontece. E aí? Tatuou? Eu, particularmente, não gosto, sabe? Porque vira uma bagunça. Sim. Pode acontecer da pessoa se arrepender também, né? Sim. A pessoa, não, ela quer parar toda hora, porque ela tomou um monte de cerveja, aí tem que ir no banheiro, aí fica tonta, lá no estúdio, dá trabalho para a gente, sabe? É, é complicado. E é, tem um amigo tatuador meu, que ele nem deixa o cliente colocar uma gota, sabe, de álcool enquanto está tatuando. com certeza é por isso. É, é muito trabalhoso. E se você pudesse dar uma dica para o pessoal de casa que está querendo tatuar, porém ainda não sabe qual tatuagem fazer, qual que é a dica que você dá para o pessoal? Então, a dica que eu dou é ela procurar fazer algo que tenha a ver com a pessoa dela, sabe? Se quiser homenagear alguém da família dela, sabe? Namorado não é bom não, né? Olhar para si mesmo, entendeu? do que tentar olhar para um artista. Mas o que que é melhor? Ela procurar uma imagem pronta na internet e já levar? Ou então contar com a ajuda de vocês para fazer uma tatuagem autoral? Então, a gente gosta de pegar a ideia que ela tem e para tentar, né? Fazer. É, criar um desenho em cima do que ela imagina, né? Às vezes ela pode até levar uma tatuagem que ela viu, mas a gente vai tentar fazer diferente, né? Porque na internet, você vai virar a skin ali e vai topar com a pessoa com a tatuagem igual a sua. Eu acho que não é legal. É, você tem, eu também tenho. Você se sente plagiado, né? 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 E o que vai ser o Flash Day? Pois é, a galera aqui de Ponte Nova, acho que elas não sabem ainda o que é um Flash Day. Eu acho que é uma boa ideia a gente terminar esse programa falando sobre... Como que vai funcionar? Vai ser um evento, né? Que a gente vai fazer lá no estúdio, promocional. Lembrando que o estúdio que ele trabalha é o Barroco Tattoo, é um estúdio bem reconhecido, né? Aqui em Ponte Nova. Sim. E aí, como que vai funcionar? E Flash são desenhos relativamente rápidos. É para manter um fluxo legal de pessoas no estúdio, sabe? A tatuagem não pode demorar. Você chega lá, escolhe um desenho, desenhos prontos, que não podem ser modificados, justamente para não demorar. Você chega lá, escolhe um desenho pronto, escolheu, fez. Leva amigos, sabe? Aí vai ter uns petiscos. É como se fosse um evento mesmo, uma festa, sabe? E vai um show artesanal. Porque o nosso intuito lá não é só tatuar a galera. É interagir, sabe? Sim. Inclusive, vai ser um Flash Day beneficente. A gente vai estar arrecadando doação para a gente direcionar para o asilo daqui de Ponte Nova. Aí, cada pessoa que levar uma doação, a gente vai dar um cupom para a gente sortear uma tatuagem lá no dia. E acho que vai ser bem legal, cara. Que dia que vai ser? Vai ser dia 17, agora. Vai dar um domingão. Ah, tá. Não tem nada para fazer em casa. Vai lá tatuar. Vai lá fazer uma tatuagem. Acho que vai ser um evento bonito, sabe? Acho que vai... Sim. A gente vai tentar arrecadar o máximo de doação, assim, para ficar mais bonito ainda, né? Muito bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês. Marcos, agora que você já tem uma tatuagem, já pode se considerar tatuado. Eu sou mais tatuado que o Gustavo da agenda cultural. Entendeu? Estou com uma tatuagem... É, eu acho que eu vou fazer uma. Eu quero... Só que eu estava pensando, se a pessoa tatuar, a tatuagem dela, ela pode ser menor, maior, assim, dependendo do tamanho do corpo dela. Só que... Se eu tenho em mente uma tatuagem que ficaria melhor se fosse um corpo menor, como é que faz? Dá para aumentar, dependendo do desenho? Sim, é... Isso é muito importante, cara, na tatuagem. Ficar deslocado no corpo, né? O encaixe, né? Você chega lá com um desenho de um leão desse tamanho, só que o seu braço é grande, o leão vai ficar... A gente vai te falar, ó, vão fazer maior, vão encaixar ele legal para ficar... Legal de ver, sabe? Vai ficar aquela coisa harmônica no seu corpo. Não é chegar e decalcar e... Pegar seu dinheiro e... Tchau! Dúvidas sanadas no programa de hoje. Marcos agora já está tatuado, gente. Olha que coisa rápida, né? Já é um cara aqui tatuado no programa de hoje. Então nós vamos ficando por aqui. Marcos, gostaria de finalizar aí para a gente mostrando a sua tatuagem? Está aqui. Estou esperando a câmera colocar. Pegar a máquina agora. Pegar a máquina agora para fazer de verdade. Agora pegar a máquina para fazer de verdade. Não, a rosa não combina muito com a rosa. Então nosso programa vai ficando por aqui. Alisson, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço pelo convite. Então você aí de casa que tinha dúvidas sobre a tatuagem, agora eu acho que já estão sanadas. É só aparecer lá no Flash Day que além de você ter uma tatuagem, você ainda vai poder ajudar quem está precisando, né, gente? Então são dois benefícios em um só. Então não perca essa oportunidade. Aproveite esse momento. E você aí de casa que nos assistiu, muito obrigada pela sua presença. Lembrando que nosso programa é ao vivo 5 horas da tarde, mas também tem reprise 8 horas da noite ainda hoje. E amanhã, 3 horas da tarde também. Então não tem como você falar que não assistiu o programa de hoje, que ficou muito bacana. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Um beijo e até a próxima.